O que você queria na economia? Eu cheguei duas ofertas para açaí da Cádiz. É isso mesmo, pessoal. Açaí da Cádiz tem que dar para vocês ofertas e promoções e eventos. Já que você vai aqui, vai para a partir de todas as pessoas, essas ofertas e promoções imperdíveis. Para receber ofertas e eventos, que vem da sua casa e do seu lar, dos seus pais. Açaí da Cádiz tem que dar para você ficar mais feliz nessa pré-páscoa. É isso mesmo, ofertas e promoções imperdíveis para todos vocês. Açaí da Cádiz tem que dar para você ficar mais feliz nessa pré-páscoa. Deixa aí nos comentários o que você está achando das ofertas. Se você está gostando dessas ofertas, elas estão sendo ideais para você. Conta é tudo, não esconda nada. E conta mais. Existe algum outro atacadista que os valores é melhores do que esse existir? Conta para mim aí. Conta para mim que açaí da Cádiz tem que cumprir todas as ofertas. E você que vai sair ganhando nessa história, com certeza. Então é sobre isso. É sobre promoções, preços baixos e economia para todos vocês. Açaí da Cádiz, aquele que cumpre preços em qualquer lugar. É sobre promoções e ofertas para vocês aí que estão a fim de comprar barato, produtos de qualidade. E conte mais. Conta para mim aí na sua cidade de onde você está falando para que eu possa agradecer você por você estar se manifestando no nosso vídeo. Na sua cidade tem açaí da Cádiz, se não tem conta para mim, porque nós vamos mandar construir um para ontem. Para que você não perca nem um minuto de ofertas e promoções. É isso mesmo. É um uau de economia para todos vocês. São ofertas e promoções e preços baixos. Açaí da Cádiz, a sua solução para a sua economia. É isso mesmo. Promoções imperdíveis em todos os lados da loja. E ofertas e promoções e preços baixos para todos vocês que estão a fim de produtos de qualidade com o menor preço. É isso mesmo. Produtos de qualidade com o menor preço. Queridos, tudo bem com vocês? Procurou economia? Olha só as ofertas do açaí atacadista. É isso mesmo, pessoal. Estamos trazendo para vocês ofertas inéditas do açaí atacadista aí, pessoal. Ofertas imperdíveis aí para você que gosta de economia e preços baixos aí. É a prévia da Páscoa para todos vocês aí. Economia sem limite para vocês aí do açaí atacadista. Então já deixa o seu like e compartilha com várias pessoas para que todas elas saibam a respeito das ofertas e promoções que o açaí atacadista está promovendo esses dias. As promoções de paga em 4 e leve 5. Imagina só que maravilha. É bom, não é? É isso mesmo, são ofertas e promoções imperdíveis para todos vocês aí. Promoções de paga em 2 e leve 3. É ofertas, promoções e preços baixos para todos vocês. 50% de desconto em vários produtos. É isso mesmo. Fique ligado com os mínimos. É ofertas e promoções para você ficar bem energizado a respeito das ofertas e promoções. Agora, conta para mim aí de onde você está vendo esse vídeo. Você está vendo esse vídeo de que lugar do país? Ou de outro país que você está vendo? Conta tudo para mim aí que eu estou muito afim de saber. E agradecer a você por você estar se manifestando no nosso vídeo. Então é sobre isso. É sobre promoções, preços baixos para todos vocês. Muita economia aí. Para vocês que estão afim de comprar barato, produtos de qualidade no açaí atacadista. É isso mesmo. São ofertas, promoções e preços baixos para todos vocês. Então deixa o seu like, compartilha e comenta para mim aqui. Se na sua cidade ou no seu bairro ou no seu estado tem açaí atacadista. Tem. Se não tem, fala para mim que eu vou mandar fazer amanhã para ontem. Porque você não pode ficar sem essas ofertas e promoções imperdíveis. São ofertas imperdíveis para todos vocês que estão afim de comprar barato, produtos de qualidade. É sobre isso. É sobre promoções, preços baixos e economia para todos vocês aí pessoal. Que estão afim de comprar barato, produtos de qualidade no açaí atacadista e supermarketing. Açaí para todos vocês pessoal. É sobre isso. Aquele abraço todo especial. Compartilha. Açaí para todos vocês.